A Tanta Gente Por Aí É Tanto e no entanto eu não choro, eu canto Desamor, desamor É Tanto e no entanto eu não choro, eu canto Eu tenho tanto amor que chega para dois E vou deixando a vida sempre pra depois Já cansei de dar amor sem receber E vou levando a vida sem viver Já cansei de dar amor sem receber E vou levando a vida sem viver A Tanta Gente Por Aí Que já sofreu, só passou e não viveu Eu sou do bloco de quem vive assim Dou amor, ninguém dá amor pra mim Desamor, desamor É Tanto e no entanto eu não choro, eu canto Desamor, desamor É Tanto e no entanto eu não choro, eu canto Eu tenho tanto amor que chega para dois E vou deixando a vida sempre pra depois Já cansei de dar amor sem receber E vou levando a vida sem viver Já cansei de dar amor sem receber E vou levando a vida sem viver Desamor Desamor Obrigado.